Comando PNT no município do Balcão, mas o RACEDESPAISU autoriza o oficial da OPSUKU TIRLOCA onde a aparação pacífica organiza o grupo BALU, onde representa a comunidade no veterano suai resi, a sua irmã, Maresta. Comandante PNT no município do Balcão, superintendente-sefe, Antonino Mouluta RATETEN, razão comando o RACEDESPAISU para o comandante de polícia e operação, atua e informa para a polícia e esquadra Bacovila, no OPSUKU TIRLOCA, onde a aparação pacífica, também questão de segurança. Carta NB manda o comando PNT no Balcão, inclui a autoridade do município do Balcão, maioria, carta conhecimento, lá os carta russa autorização, onde a aparação pacífica. Comandante afirma, a aparação pacífica, o grupo não organiza, também contra a irmã, Maresta, Sossaray, onde a aparação pacífica, onde a aparação pacífica, onde a aparação pacífica, atuação pacífica, onde a aparação pacífica, nome as POPs, atuação pacífica, onde a aparação pacífica, onde a aparação pacífica, tomando apple, conhecimento e a aparação pacífica, onde a aparação pacífica, Adrianontec 나가issór qt. Costa, portavoz, comunidade no veterano Suai-Resi, Hateten, e a autorização, também antes, foi uma carta de conhecimento para o comandante Penitelli na Autoridade Suco Triloca. Ação Pacífico, ela consegue realizar, também a comandante Penitelli na Autoridade Suco Triloca Fila Comunidade Bahia Lafate. Ação Pacífico, Mário Pedro Baer-Tetelli